Oi pessoal, meu nome é Andréa, bem-vindos ao meu canal Andréa Starley Mídia e hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês de novela valham ver A Que Não Podia Amar no SBT tá passando nas faixas das 5h15 e 5h30 e eu vou dizer a vocês que é uma novela muito boa primeiro, Ana Brenda com o melhor papel que ela já fez até agora na minha opinião segundo, Jorge Salinas, um ator que rouba a cena terceiro, a novela é cheia de viravoltas não é aquela novela que você no início já sabe o que passa no final então já vão lá se vocês gostam e deem uma verificada eu mesmo que não gosto de novela vi essa três vezes completa todos os capítulos bom, é só isso por agora depois eu vou fazer um vídeo maior falando mais sobre essa novela e se vocês decidirem ver e quiserem que eu faça um resumo do que passou até agora eu posso fazer também como sempre, muito obrigada por favor, se puderem me dar um joinha compartilhe o vídeo se quiserem se inscrever no canal e ativar o sininho vai me ajudar muito e eu agradeço muito é isso bye bye tchau tchau